Quanto chega a medir um leão? Mais de 2 metros. Em altura, ele impede e fica mais de 2 metros e meio. E o peso? 250 kg. 250 kg. E as fêmeas 180 kg. Só perde em felinos para o tigre siberiano? Só para o tigre siberiano chega até 350, 320.